A CIDADE NO BRASIL Sobre o que? Sobre nós, claro Sabe, é que você é uma figura maravilhosa E eu estou alucinado com sua presença Olha, que tal a gente dar uma volta pra se conhecer melhor? Ora, vamos caminhar, trocar ideias E quem sabe solidificar uma amizade Sabe, é que há muito tempo estou procurando alguém que se identifique comigo E algo me faz sentir que poderia ser você Talvez você não goste E pode até pensar que é ousadia Mas eu acho que em minha casa ficaríamos muito mais à vontade Tomaríamos alguma coisa Veríamos um bom programa E teríamos muito mais liberdade Não é? Que tal? Gosta? Então fique à vontade enquanto eu preparo uma bebida pra gente Pode sentar aqui Não, aqui perto de mim é mais confortável Vamos brindar ao futuro Você gosta de música? Então ouça essa melodia Ela me aproxima de você Música Vamos dançar um pouco? Vamos? Hum, como é bom estar perto de você. Você me faz sentir coisas que eu sempre quis sentir. Eu estava realmente certo. Você é uma loucura. Por favor, não diga nada. Nada. Eu vou apagar a luz. Eu vou apagar. Eu vou apagar a luz. Amém.